Pedido 19.169 com 4 itens, valor de R$ 149,00, sendo 27 de frete e R$ 21,00 de desconto no Pix. O primeiro item desse pedido é um kit, tá gente? Vai a Crisotoxum Aureo, a Secundum Alba, mais um brinde, por R$ 93,00. Vamos começar pela Dendrobium Crisotoxum Aureo, é uma Crisotoxum que dá flores completamente douradinhas, tá? Não tem aquele miolo preto e essa planta tá prestes a florescer, gente, tá próximo mesmo, em menos de um ano, com certeza já vem a primeira floração. No kit, junto com ela, vai a Dendrobium Secundum Alba, que é essa daqui, RP60. Qualquer uma delas você tem a opção de comprar separadamente no site. Esse kit tá por R$ 93,00 e vai um brinde muito bacana. Olha que linda a folhagem da Secundum Alba. O brinde, nós estamos enviando cateleias espécies, tá gente? Olha que linda. No caso aqui, é uma Ludemaniana Vinicolor de brinde, gente. Olha que coisa magnífica o brinde desse pedido aqui. No caso desse kit, essa é a palavra. Olha aqui, gente. Temos também nesse pedido um item mais raro, difícil de encontrar, que é a Catilea Portia Cerulha pré-adulta com avarias por R$ 49,90. Gente, toda vez que essa planta vem, é um desespero do pessoal pra pegar ela, tá? Olha que lindo que tá o enraizamento. Ela foi anunciada como planta de avarias porque as folhas delas estão bem sujinhas, sabe? Isso aqui é alga, gente. O pessoal cultiva elas num, como se diz, um viveiro bem caipira, assim, sabe? Elas acabam pegando alga na folhagem. E olha só a saúde que elas ficam. Tão muito bonitas, gente. Mas vocês podem ver que os brotos novos vão nascendo bem verdinhos, tá? Então, essa Portia Cerulha tá por R$ 49,90 e já está pronta pra florescer. Gente, só essa bolacha aqui vale de R$ 15 a R$ 20,00. Com a Portia junto por R$ 49,90 tá muito bom o preço. Com a Portia Cerulha tá por R$ 50,00.